Olá, meu sol e minhas solas, meus bagulhos e margaridas deste canal. E aí, como vocês estão? Assistiram a abertura da Copa do Mundo do Catar? Espero que sim, porque eu não assisti. Eu não sei o que eu tava fazendo da vida que eu perdi este ano. Eu me esqueci geral. Como vocês viram aí no título, já viram o que eu estou fazendo. Este ano eu tenho certeza que o Brasil vai ser o que está o exo. Porque eu tenho uma teoria que essa teoria na minha cabeça é a certa. E a minha opinião é que contem só e acabou. Vou contar a minha teoria pra vocês com uma história. Eu nunca vi o Brasil ser campeão, nunca, nunca, nunca. Porque quando tiveram os dois que o Brasil ganhou, eu já tinha nascido lá em casa e não tinha televisão. Eu acho que não tinha televisão porque eu não me lembro. Um eu acho que eu tinha dois anos e no outro eu tinha seis. Então não tem como eu lembrar e também não importava muito com essas coisas. Dois viram ideias pra frente, eu comecei a ficar viciada em futebol. E acompanhava tudo. Na Copa de 2014, eu estava viciada, viciadíssima mesmo. E a Copa do Mundo era no Brasil. Eu falei, hum, é no Brasil, deve ter jogos lá em Salvador. Salvador, estou aqui na Bahia, pertinho. Um 800 quilômetros, mas é perto. Em comparação a Cataque, perto. Então eu prometi pra mim mesma que eu vou sim assistir um jogo da Copa do Mundo. Fui? Não, eu não fui. Porque eu tinha de dois anos, mas não tinha dinheiro. Tá bom. Eu não perdia nenhum jogo da Copa do Mundo que a seleção brasileira estiver jogando. Não perdia. Eu parava de respirar os nossos, desligava, perdendo os pelotes, mas eu não perdi. Eu não perdi nada, nada, nada. Aí o Brasil começou a ganhar todos os jogos. Eu toda animada, agora o Exxon vem. Até que chegou o jogo da Alemanha. E eu tinha certeza que era só mais um e faltava poucos jogos pro Brasil conquistar o Exxon. Falei, o Brasil vai jogar contra o Flamengo, então não tem como a gente perder. Juntou eu e minha sogra, que também é fã de categoria da seleção brasileira. E fizemos uma canjícada pra comemorar a vitória do Brasil em cima da Alemanha. Vocês não estão entendendo? Tô uma panela de 7 quilos, 7 libros. Cheio de canjícada pra comemorar a vitória do Brasil em cima da Alemanha. Confesso pra vocês que até os 5 gols que a Alemanha tinha feito no Brasil, o Brasil tava 0 a 5. Eu tava crente, eu tava crente que o Brasil iria virar e a gente iria ganhar aquele jogo e iria levar o Exxon. Até que o Brasil perdeu o 7 a 1. Eu saí na rua desnorteada, não comia canjica pra comemorar, fiquei numa testreza, numa sensação de luto. E na minha teoria, o Brasil perdeu aquele jogo de 7 a 1 porque a gente fez uma panela de canjica de 7 quilos. Aí depois disso aí, eu parei de ser viciada em um jogo de futebol. Quando chegou a Copa de 2018, foi 2018, eu nem lembro mais. Eu tava assistindo jogos, mas não tava no aloço naquela animação. Eu até fui agredida com um monte de falha na minha cara por causa de um jogo no Brasil. Acredita. Só porque eu não tava torcendo pra nenhum dos X. Aí em outro jogo, que eu nem me lembro mais qual era o adversário do Brasil, tava assistindo com minha sogra e o vizinho do lado, tava com um monte de gente, todo mundo reunido, fazendo churrasco. Só que eles não me convidaram para o churrasco. Eu falei, hum, eles estão fazendo um churrasco, assistindo o jogo no Brasil e devem fazer alguma coisa pra comemorar. E eles não me chamaram para o churrasco, não me vingar deles. Fui lá e fiz um cuscuz, porque não ia dar tempo de fazer minha dica, mas na minha cara. E qualquer derivado de milho iria fazer efeito. Sim. A seleção perdeu. E eu tenho essa teoria até hoje, que se no dia do jogo da seleção brasileira eu comer alguma coisa derivada de milho, o Brasil vai perder. Então, nessa Copa do Mundo, eu prometo que se Pelé, Neymar e Messi e Cristiano Ronaldo me pedirem pra não comer nada derivado de milho, eu não vou comer nada de derivado de milho. E sim, o Brasil vai levar o exo. Nação brasileira, vocês estão em minhas mãos.